Dá pra você fumar lá fora e respeitar sua sobrinha? Eu vou fumar lá fora. Mas, Pop, eu não quero o Santo Antônio. Eu quero o sofá vermelho da tia Diná. Cresceu, né? O seu neto, aquele menininho, tão pequenininho, né? Já tem penteio. Ô, pai. Afinal, alguém já alugou lá o apartamento lá vizinho meu? Ah, sim. O seu Max. Você que mora ali? É, sou seu novo vizinho aqui. Max. Bem-vindo. Você é a dispor. O amor do pês-pixageiro pela princesa animal. Ai, ai, não. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Qual o nome dele? Vem cá, posso te pedir uma coisa? Claro. Dá pra você fumar pra lá? O cigarro parece meu amigo, mas ela é meu menininho. E você, é nova por aqui? Sou. Tá decidida a parar? Tô. Dá seu máximo de cigarro pra mim? Agora? O cigarro parece meu amigo, mas é meu inimigo. Não faz drama. Não é melhor eu ir embora, porque eu já vi que eu tô atrapalhando. Tem um cheiro estranho aqui, não tá? Parece curry. O cigarro parece meu amigo, mas é meu irmão, mas é meu irmão.